Como identificar que precisamos de ajuda? E se na hora é de um terapeuta, é de um psicólogo, do psiquiatra ou de um médico. Primeira coisa, você... Primeira coisa que você faz, sentir uma dor de cabeça, você vai ao médico. E passa em vários médicos e não consegue sentir, ter nenhum resultado. Segunda coisa, você começa a sentir tonturas. Começa a ter dúvidas, começa a ter um sentimento de culpa. Sempre, tudo que você faz, você acha que a culpa é sua. Se você, de repente, a pessoa passa na sua frente, você está dirigindo. Nossa, a pessoa passou na minha frente porque é minha culpa. A pessoa está gritando com você, mesmo ela estando gritando com você, é sua culpa. Você começa a se culpar. Então, gente, não pense que você é louco. Está na hora de você procurar um terapeuta ou você procurar uma ajuda de um orientador espiritual. Porque a gente precisa saber a hora e identificar quando é a hora de uma coisa e é a hora de outra. Não, eu já fui em terapeuta, já fui em pai de santo, já fui em igreja, já fui em todos os lugares. Está na hora de você começar a avaliar, procurar uma pessoa que ela vai simplesmente te orientar o que é melhor para você. Porque você não consegue identificar sozinha. Você não consegue identificar porque você não tem sono, ou porque você tem sono demais. Porque você está calma demais ou porque você está nervoso ou nervosa demais. Porque você grita com as pessoas, porque você vive chorando muito. Porque isso é o começo de uma depressão. Isso é o começo, às vezes, de uma ansiedade. Você quer que o dia amanheça logo, então eu não vou dormir. Você quer que o dia pare e você não tem força de levantar. Você acha que nunca vai conseguir as coisas. Tudo isso são sintomas de uma depressão. Muitos precisam de um remédio para tomar. Muitos precisam simplesmente de ter alguém para conversar. Mas não tenha vergonha de procurar um médico, ou procurar um terapeuta, ou procurar um amigo. Isso não é vergonha. Porque você está salvando a sua vida e salvando um relacionamento. Por que um relacionamento? Um relacionamento que você tem com seus amigos, com a sua família. Quando eu falo relacionamento, não é só o marido e a mulher. É sim um relacionamento com a sua família, com os seus amigos. Para que ter vergonha de procurar alguém? A gente precisa aprender a confiar mais em nós. E acreditar que nesse mundo não estamos sozinhos. Mesmo que você tenha um cachorrinho e um gato, ele precisa da sua atenção. E você precisa da atenção do seu animalzinho. Você precisa da atenção da sua família. E não é vergonha você ficar chorando escondido. Ficar triste. Ficar sem vontade de fazer nada. Eu só falo. Procure ajuda. Fica a dica aí. Tá bom, pessoal?